Alguma vez seu smartphone Android deu algum problema e perdeu todas as suas senhas do Wi-Fi e você não sabia o que fazer? Bom, nós separamos um tutorial de como recuperar ou descobrir as senhas Wi-Fi do seu Android com e sem input. Esse não é um tutorial para hackear Wi-Fi, fique ciente disso. É sobre senhas que já estão salvas no seu dispositivo. É muito útil para você que já usou um Wi-Fi de alguém e não teve acesso à senha, por não ter a digitado. Para quem não tem root, esse tutorial será um pouco mais demorado, porém vai conseguir fazer da mesma maneira. Para realizar esse procedimento, se você não tem root, você deve estar conectado na rede Wi-Fi. Se você estiver fora do alcance dela, isso não será possível. Vamos começar o tutorial então para quem não tem root. Você deve baixar o aplicativo Fling e instalá-lo no seu smartphone. Assim que você abrir o app, ele vai mostrar uma tela com todos os aparelhos que estão conectados na mesma rede Wi-Fi. Em primeiro lugar, estará o número do roteador e em seguida os computadores e smartphones. Você deve então copiar o número do roteador. Agora, você vai sair do aplicativo e abrir o navegador do seu aparelho. Digite na URL o número que você copiou anteriormente e dê um Enter. Assim que você entrar no site, vai aparecer uma janela pedindo nome de usuário e senha. Normalmente, os nomes de usuário e senha de roteadores são admin para os dois. Então, digite admin nos dois campos e faça login. Ele vai abrir uma página do roteador que vai variar bastante entre os modelos de roteadores. Você deve então procurar pela aba que serve para trocar a senha do seu Wi-Fi, que deve estar na aba de configurações de segurança. Pronto, estará aí a senha do seu Wi-Fi. Se você não tem rote, basta realizar esse procedimento. Porém, o único inconveniente é que você deve ainda estar conectado no mesmo Wi-Fi. Agora, para quem tem rote no aparelho, vai ser muito mais simples e muito mais rápido. Você deve baixar e instalar o aplicativo chamado Wi-Fi Password Recovery, do desenvolvedor GHCV. Assim que você abrir o app, ele vai pedir as permissões do usuário. Logo depois, ele vai mostrar todos os Wi-Fis que você já conectou com o aparelho e vai mostrar também todas as senhas deles. Basta abrir o aplicativo que ele mostra tudo para você. É muito mais simples. Esse foi o nosso método de descobrir ou recuperar as senhas que você perdeu no seu Android. Mas caso você tenha outro procedimento, deixe aqui nos comentários com a hashtag DicaDeApp. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho